Vamos montar aí. Estamos sob fogo pesado no fim da vila. Se estiver me ouvindo, precisamos de ajuda. Agora vai. Caraca! Dessa a distância eu não morreu. Legal. Ai, 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 ai! Double kill? Ah! Que bosta. Caraca, pare de ficar... Ela fica agachada, cara. Como assim, velho? Puts, grila. Puts, grila. Agora ferrou. Que isso? Não! Coloca 12, tio. Ai, ai, ai! Se recupera. Vamos lá. Não vamos lá. Ei, eu estou quase explodindo. Só de perto. Aaaaaah! 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 Easy peasy, filho! Batendo e retirado. Levanta o desembarco! Aaaaaah! Tentando tirar a flecha de fogo num helicóptero. Legal. Parece que o primeiro ataque a gente conseguiu. Não vou falhar! A trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso... Mas sim, cara. Você tá matando gente. Por egoísmo. Meu tempo está acabando. Onde isso é a vontade de Deus, cara? Meu Deus. Eu cheguei. Tão longe. E enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras. Que tu criaste. Esses pecados. Que me fizeste cometer. Eles devem. Ter um propósito. Com o pé dele, né? Entendi essa daí. Tem forças pra prosseguir por ela. Por ti. Pela trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Que seja sangue, então. Oi. Você tá com a mão... Tá com a mão ferida. Aperta a ferida um mó tempão. Você quer o quê? Que não... Que a mão esteja curada? As mãos limpas? Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Ué? Irmão gêmeo? Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever... Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É o mago antigo da cidade. Mas a trindade não vai encontrá-la na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? Pelo de dois. Os dois são a mesma coisa. Eu irei por forças assim que terminar com os feridos. Sim? Pois não. Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a casa. Ninguém sabe. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Ainda não conseguimos chegar. Nossa, isso será um problema. Eles não vão parar, né? A gente estará até a nossa chegada. São balas? Munição? Eu, que o médico... Eu sei. Eu sei. Eu sei. É, a gente tem pouco de munição. A gente tem quase nada mesmo, então vamos com um pouquinho que a gente já tem mesmo, que se dane. A croopa aí. Puts, esqueci de pular. Oi. Tem um caminho ali pra dentro. Ah, onde eu devo ir? Ah, ali. Tem um negócio aqui embaixo da gente. Vamos caminhar pra cima. Vamos caminhar pra cima. Eu espero que não seja tarde demais. Desgrila. Como é que deve estar a Sofia, aqueles nativos lá, as crianças e as mulheres, velho? Caraca, olha isso, velho. Meu Deus, não. Todo mundo já foi atacado, velho. Matem todos. Oi? Nossa, velho. Puts, estão todos sendo vistos. Vamos dar uma recuada. Você tem que parar pra ver uma relíquia, né? É um relíquia. Usado para proteger as relíquias dos santos. Qualquer coisa, desde dentes, dedos, até cabeças inteiras. Esse diz ser uma relíquia do profeta. Está vazio. Vamos lá. Putz, se eles ficassem juntinhos ali, velho. Filho, vai ali. Vai. Vai. Isso que eu queria. Isso, garoto. Não deu pra pegar três, mas serviu. Vamos lá. Espera o terceiro. Vamos lá. Será mesmo que tu não percebeu que eu estava ali, velho? Ai, 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 ai. Vem, filho. Pega tudo quente. Ai, meu Deus. Vamos matar o chava. Não deu tempo. O cara morreu na tua frente, tipo, não percebeu nada disso. Merda, não deu tempo pra tu salvar eles, velho. Então vamos saquear, né? Por que não? Não! Que susto! Ei, ei, espera. Esses malditos são ardilosos. Eles podem ter colocado armadilhas. Não se preocupe, eu vou matar qualquer coisa desse estilo. Vá devagar. Vamos ver se tem mais gente agora. Nada aqui, beleza. Certo, meu amigo. Sua vez. Eu não vou falar nada. Pois é, eu acredito em você. É por isso que nós vamos simplesmente te espancar até você parar de respirar. Assim, quando eu perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo sério. Você foi bem. Se isso te deixa desconfortável, é só virar o aparelho. Morre aí, otário. Malditos. Me desamarre. E vou matar todos eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir.